31, processos 48.500, 21.53, 2010, 67 e 65.00, 2010, 21. Autorização para Campo Belo Energetica S.A. Implantar e explorar sobre o regime de produção independente APCH Campo Belo com 9.948 kW de potência instalada, localizada no rio Vacas Gordas, no município de Campo Belo e Capão Alto, no estado de Santa Catarina. O despacho da SGH 1678, de maio de 2013, aprovou o projeto básico da PCH Campo Belo, localizado no rio Vacas Gordas, no município de Campo Belo e Capão Alto, no estado de Santa Catarina. Dada a aprovação do projeto básico, a Campo Belo Energetica, por meio de carta número 6 de junho de 2013, encaminhou a documentação requerida para obtenção de outorga de autorização nos termos da resolução normativa 343-2008. Nesta ocasião, foi disponibilizado, segundo a SCG, parte da documentação exigida. E por meio de carta número 8, 9, 11, 18, 5 de 14, a interessada apresentou informações complementares. E mediante nota técnico 103, agora de abril de 14, a SCG manifestou-se favoravelmente ao provimento do pedido. Em 5 de maio, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata de autorização para que o agente Campo Belo Energia, S.A., implemente empreendimento em regime de produção independente de energia, PCH Campo Belo. A previsão legal está no artigo 7º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, e a delegação da Paranel, por força da CET 4970, de 2004. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre as férias de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela Campo Belo Energética para implantar e explorar, sob o regime de produção independente, a PCH Campo Belo com 9.948 kWh de potência instalada. Os procedimentos necessários à outorgue da autorização para exploração de pequenas centrais hidrelétricas estão previstos na resolução normativa 343-2008, os quais determinam em suma que o agente comprove sua regularidade fiscal, sua qualificação jurídica e técnica, e a capacidade de geração e as condições de operação da central geradora a ser implantada. Verifica-se que as certidões de regularidade apresentadas pelo interessado encontram-se válidas e que todos os demais documentos que instruem os autos atendem os critérios normativos para a obtenção da autorização para exploração da usina em regime de produção independente. Em consonante com o disposto do artigo 15 da resolução normativa 583, a medida da resolução autorizativa apresenta registro dos valores 9.948 kW e 9.828 kW de potência instalada e de potência líquida da usina, respectivamente, conforme declaração da empresa. E nos termos da resolução 77, o agente de geração faz jus ao percentual de reduzão de 50% a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela PCH Campo Belo. Por fim, em relação ao cronograma de implantação da PCH Campo Belo, a ser definido no ato autorizativo, cabe apresentar a consideração que se segue. A instrução nesse processo de autógrafo teve início em junho de 2013. Envolveu diversas interações entre a SCG e o empreendedor. Em que, pese ser uma instrução dinâmica, que possui um fluxo de informação contínua entre a área técnica da ANEL e o agente interessado, a SCG, no fechamento de sua instrução processual, considerou o cronograma da implantação apresentado pela implantação em junho de 2013, marco zero de todo o processo que já dura quase um ano. Segundo esse cronograma, a montagem do canteiro de obra teria início em 1º de janeiro de 2014, ou seja, o empreendedor precisaria mobilizar-se no sentido de iniciar as obras antes da emissão da outorga. Também nesse cronograma estava previsto o início de obras civis e estruturais em 4 de maio, data a que só seria possível ser cumprido caso a empresa tivesse tomado a decisão de começar obras de modo irregular, sem autorização da ANEL. Logo, percebe que esse cronograma de implantação apresentado em junho de 2013 não é mais factível, motivo pelo qual não cabe exigir do empreendedor o cumprimento de um cronograma de implantação que definitivamente precise de uma atualização. Assim, para que o cronograma de implantação a ser incluído no ato autorizativo pudesse refletir o atual cenário do projeto, a minha assessoria solicitou a Campo Bela Energética que encaminhasse um cronograma atualizado, sendo a solicitação atendida por meio de carta nº 10, do dia 8 de maio de 2014. Comparando o cronograma submetido em junho de 2013 com o atual, ele fica com um deslocamento de um ano, de modo que a entrada em operação da usina prevista na origem do processo de outorga para dezembro de 2015, foi alterada para dezembro de 2016. Pelo fato dessa postergação, de que essa postergação é compatível com o tempo de consumir na instrução do processo de outorga, mostra-se devido a aprovar esse novo cronograma de implantação. Para evitar que outros processos de outorga resultem na consideração de cronograma de implantação apresentada no início da sua instrução, é importante que a SCG inclua nos seus procedimentos a atualização do cronograma de implantação, da mesma forma que solicita o empreendedor a atualização de servidões. Tal procedimento tem o condão de evitar que, após a emissão da outorga, seja discutido a postergação dos marcos de implantação da usina ou mesmo a análise de pedido excludendo a responsabilidade em virtude de demora da administração pública na emissão da outorga. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa para autorizar a Campo Belo Energetico e estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Campo Belo com 9.948 kW de potência instalada localizada no rio Vacas Gordas, nos municípios de Campo Belo e Capão Alto, no estado de Santa Catarina, e ainda estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas no uso do sistema de transmissão e barra de distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada pela PCH Campo Belo. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamador, que decidiu por autorizar a Campo Belo Energetico S.A. Estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da pequena central hidroelétrica PCH Campo Belo, com 9.948 kW de potência instalada localizada no rio Vacas Gordas, nos municípios de Campo Belo e Capão Alto, no estado de Santa Catarina, e estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pela PCH Campo Belo. Próximo item.